Olá, amigos da TV Maracanã. Está começando mais um Conexão Democrática. E hoje trouxemos aos nossos estúdios o vereador Ibamá Viana. O vereador de primeiro mandato, mas vem se destacando na Câmara Municipal. E hoje está aqui para o nosso bate-papo semanal. Ibamá, seja bem-vindo à TV Maracanã e obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, digo eu. Dizer da alegria de estar na TV Maracanã, a qual eu venho acompanhando a luta desta TV, que hoje é uma realidade em Maracanã. Espero esclarecer e satisfazer a todos os seguidores desta TV Maracanã, que hoje é uma realidade no nosso município e no estado do Ceará. Ibamá Viana, então eu gostaria que você fizesse uma explanação dos seus dois anos como vereador. Professor, eu, durante esses dois anos, eu me sinto muito feliz com o meu mandato, né? Frustração, qual você fez uma pergunta muito importante, que é que lá quem trabalha na vida pública tem um momento de frustração, né? Porque nem sempre as coisas acontecem do modo que a gente queria. Mas eu me sinto muito feliz, eu me preparei muito para ser vereador de Maracanã, né? Eu destaco projetos importantes que passaram naquela casa, com o Flutu. Eu detalho aqui, projeto de indicação que eu espero que o município tenha audácia, né? E o compromisso de colocar em prática, onde se cria o Centro de Referência em Saúde do Homem, né? A qual eu sempre falo naquela casa, é inadmissível, inaceitável, em pleno século XXI, morrer tantos homens com câncer de próstata. O câncer que é a qual sendo detectado há tempos é um dos câncer mais fáceis de ser curado. Também me orgulho de ser o relator do Estatuto da Segurança Bancária, a qual ainda não está bem vigorando como era para ser, mas foi um estatuto muito bem feito e a próxima semana eu estarei no Ministério Público para questionar se realmente está sendo cumprido o Estatuto da Segurança Bancária. Eu também fui autor do projeto de indicação, a qual até a Câmara e o Senado copiou, fez mais ou menos parecida, onde se arma a Guarda Municipal, né? Porque é inadmissível, o Guarda Municipal está com um cacetete no município tão violento que é igual ao Maracanau, né? Para combater malandros, traficantes e defender o bem público, né? Então, são coisas que eu sempre defendo. Também fiz o requerimento que nós cobravamos que a quimioterapia fosse implantada no município de Maracanau, porque só sabe o sofrimento de quem faz quimioterapia, aquelas pessoas que tiveram, que tem alguém da família que está com essa maldita doença. E graças a Deus recebi a notícia ontem que Maracanau recebeu o parecer favorável do Ministério da Saúde e a quimioterapia vai ser implantada no nosso município, né? Então, são vários projetos que a gente fez, mas eu destaco a princípio esse, né? O senhor vereador saiu candidato a deputado federal pelo seu partido, onde o senhor teve uma votação surpreendente para os seus eleitores, para algumas pessoas que fazem política em Maracanau. E eu, no decorrer da sua campanha, eu que acompanhei todos os candidatos, eu vi um pouco de hortilidade em relação à sua candidatura por parte de algumas pessoas, né? Do próprio grupo do prefeito Fimbo Camusso. Então, como foi que o senhor viu isso? O senhor, na paz no Sara, fazendo caminhada juntamente com todo o grupo, e o senhor, né, sofrer essa pressão para que as suas ativistas parassem, saíssem. Eu queria que o senhor fizesse, assim, uma colocação diante do fato. É, realmente, esta foi a realidade, né? E na política tem, tem seus dois lados. Primeiro, acredito muito na política, né? E na fidelidade, né? E Ribamar, Viana, Ribamar do Hospital, sempre provou a fidelidade aonde ele passa. Você é sabedor, diz que eu fui um dos primeiros defensores do nome do senhor Fimbo Camusso, a prefeito de Maracanaú. Fui muito mais além, que naquele momento eu falava, o PTN só vota se o candidato for o Fimbo Camusso. E se não fosse ele, o PTN não estaria votando o candidato prefeito. Tivemos uma chance, que já vai demorar muito, aparecer outras chances, a gente ter um deputado federal de Maracanaú, né, com 20 mil votos. Esse era o nosso projeto, eu coloquei em mesas junto ao prefeito Fimbo Camusso, ao vice-governador, naquele momento, Roberto Pessoa, e falava, a nossa coligação vai fazer três deputados. O terceiro entra com 20 mil votos. E pela lógica, eu seria o terceiro colocado, né? E demos início a esse projeto, e depois realmente nos sentimos, de uma certa forma, até traídos, né? Porque quando você é fio a alguém, você também espera, direto e indiretamente, a fidelidade. Eu saí um pouco magoado, né? Mais cabeça erguida, tive quase 9 mil votos honestos, conscientes, né? Que você sabe da minha trajetória. Eu defendo o voto honesto e transparente. Eu sou político, eu não compro voto. Mas que realmente Maracanaú perdeu muito, nós poderíamos... Eu sei, a gente entende dos compromissos da gestão com outros deputados, mas nós estamos na democracia, Maracanaú tem 150 mil eleitores. Eu queria que o senhor explicasse a questão, Maracanaú perdeu por quê? O que é? Porque faltou menos de 12 mil votos para a gente fazer o terceiro deputado federal na minha colegação. A sua colegação elegeu... Moroni, Vintoro, Mozes. Aí eu fiquei como segundo suplente, porque o Vaidon tirou quase 600 votos mais do que eu, ficou na primeira. Mas o nosso projeto é que eu falava, 20 mil votos faz o terceiro. Eu não queria nem que me apoiassem financeiramente, direto, eu só pedi naquele momento que não me atrapalhassem. Porque as pesquisas, você é sabedor, que as pesquisas apontavam a nós como deputados mais votados de Maracanaú. Mais votados. No começo eu tirei 9 mil votos. Se eu tivesse tirado 19 mil votos, hoje eu seria deputado federal. Então, às vezes, a minha chateação foi referente a este processo que foi conduzido, de muitas pessoas que iriam atrapalhar. Um candidato que talvez foi e é um dos candidatos mais fiel que o prefeito Fico Camuça tem. Que eu provei, porque eu sempre falo, o amigo tem que provar fidelidade. Quando você vai atravessar uma ponte, que a ponte é difícil, você tem que pegar na mão do amigo no começo da ponte e até o final. Não você ficar do lado de lá e o seu amigo vai atravessando, quando tiver faltando um passo, você pegar e puxar. Então é diferente. Então eu provei a minha fidelidade desde o começo e também esperei ter o retorno. Mas estou feliz, a vida continua. O senhor fala como... Eu entendo assim. Que o prefeito, a recíproca não foi verdadeira. É, eu esperava bem mais. Ah, certo. Eu esperava bem mais, pelo que eu já tinha defendido, que tinha provado e que continuo provando a minha fidelidade. Mas o compromisso do prefeito era com a deputada Goreta Pereira. Inclusive foi bem votada. Foi bem votada. E eu não sei por que tanta preocupação se o município, professor, tinha 150 mil eleitores. Se eu precisava de 10, 12 mil votos. O compromisso era para dar 20 mil votos para a minha amiga Goreta Pereira. Sem dúvida, uma grande deputada que muito tem investido em Maracanãú. E a gente tem que tirar o chapéu. Temos Raimundo Gomes de Matos, temos Chico Lopes, mas que não impediria de ter mais um deputado. De ter mais um deputado. E eu sempre falei, fui bem claro, falei para o senhor também, que foi muito importante na minha campanha, me ajudou muito, que a gente faria o terceiro deputado e com 20 mil votos faria o terceiro. Mas as pessoas muitas vezes querem ser muito sabedores das coisas e muitas vezes ignoram o pensamento daquelas pessoas que estão na rua, que estão à frente de um pleito eleitoral. E eu provei depois da eleição que tudo o que eu escrevi era realidade. Mas a vida continua, levanta a cabeça, continuo feliz com o povo de Maracanãú, com o povo da Pajussara, que eu fui o deputado mais votado. E o futuro e o amanhã a Deus pertence. Eu li hoje, no jornal O Povo, que o candidato eleito pela sua coligação, um dos candidatos eleitos da sua coligação, Moroni, vem ser candidato a prefeito em Maracanãú, com o apoio dos Ferreira Gomes. E isso, eu também, o senhor também me falava que o Moza pode ser candidato lá em Sobral. E surge a possibilidade do senhor assumir, que o senhor é o segundo suplente, né? E, logicamente, há essa possibilidade. Então, eu queria que o senhor falasse dessa possibilidade. E também isso pode trazer alguma consequência dentro da eleição de 2016 para a V. Exª. Sem dúvida, a gente é consciente que nós temos uma coligação, fomos muito felizes, né? Eu acho que dois homens sérios, que é o Moroni Big Tom e o Moses, assumir, nós temos acordo, compromisso, nós vamos assumir, né? E, realmente, é dois grandes homens e dois fortes candidatos. Ninguém pode subestimar o Moroni Big Tom, que veio para Maracanã. Pouco, por exemplo, ele teve 10 mil votos. O Moza foi o mais votado de Sobral. Então, são dois fortes candidatos. E eu costumo dizer, professor, que ninguém deve subestimar a ninguém, né? Eu, você é sabedor, que eu não gosto dos Ferreira Gomes, não votei. O vice-líder da Assembleia era do... O deputado do PT ainda era vice-líder do governo da Assembleia e eu tirei o partido para votar no Eunice, por causa do Roberto Pessoa e do Fimpe Camuça, né? E eu lembro que, no passado bem próximo, o Ferreira Gomes lançava o Roberto Claudio, outro nas pesquisas, né? E, naquele momento, também, o meu partido da Prava Luzinha Lins e nós perdemos a eleição para ele. E, num futuro bem mais próximo agora, que foi a eleição do governo do Estado do Ceará, eles tiraram, de última hora, outro candidato que ninguém apontava, zero governador. Então, quer dizer para você que nada é fácil, né? Então, será... É um forte candidato, ninguém deve tapar o sol com a peneira. E, sem dúvida, eu fico numa situação, né, consciente da minha missão cumprida, né? Poderia trazer mágoas, que eu vejo que nós perdemos o mandato de deputado federal bestamente, né? A eleição do Morão do Big Torno, o mais interessado seria Ribamar do Hospital, né? Mas, como eu falei, o meu grupo político é Fimbo Camussa, né? Foi o candidato que eu defendi, que eu apostei e que eu aposto, né? Então, minha conduta, acredito em Deus também, quer ser fiel, até a última instância, ao gestor municipal, né? Mesmo com algumas mágoas, algumas tristezas, mas que a palavra do Ribamar do Hospital, você sabe que quando eu dou a minha palavra, só Deus pode mudar. Então, não será fácil uma eleição contra Moroni em Maracanãú, a de convir que é um forte candidato. Volto a dizer, tirou 10 mil votos, simplesmente sem pisar em Maracanãú. Então, a gente tem que ficar atento a esses detalhes, né? Trabalhar muito mais, né? Estar muito mais no meio do povo, né? Que é isso que o povo quer hoje, que o político esteja no meio do povo, né? Eu acredito que a gente vai fazer essas mudanças nesses dois anos e, se Deus quiser, a gente pode, com sucesso, voltar à reeleição do Fimbo Camussa, se possível. Vereador Ribamar, o senhor defende a emancipação de Pai Uçara? E agora, há uns meses atrás, a presidente Dilma vetou qualquer possibilidade de Pai Uçara e outros municípios do Brasil se tornarem cidade. E eu queria saber se isso foi o fator principal que contribuiu para o senhor mudar do seu voto da Dilma para o A.S. Neves. Um dos motivos foi esse. Um dos motivos. Ela vetou por duas vezes a possibilidade, o sonho de muitas distritos de se tornar cidade. Então, a primeira vez. Segundo, fizemos um acordo dentro da Casa Civil do jeito que ela queria e, por várias vezes, eu fiz pronunciamento na Casa do Povo dizendo da esperança e tinha certeza como o projeto ia se dar a forma que ela pediu, ela ia sancionar, iria sancionar. E ela novamente vetou. Ontem, como ela não está mais com esse moral todo na Câmara e no Senado, ontem chegou aí a pauta ainda da derrubada do veto em Brasília e esvaziaram e tudo está indicando que terça-feira vai voltar a Câmara novamente a derrubada do veto que impede a criação de novos municípios. Mas eu sempre votei, tinha votado no PT, porque o PT sempre pregou uma coisa diferente. e eu confesso para o senhor e para os seguidores da Câmara Cana que o PT muito me decepcionou. Se tem uma coisa... O senhor sempre fala, eu não sou perfeito, mas se tem uma coisa que eu não tolero se chama a corrupção. A corrupção eu não tolero. Então, você nunca viu na história do Brasil tantas corrupções ao qual vi a atenda agora. Eu acho que o PT traiu o Brasil, eu me sinto traído, a pátria está aí. Encobriram vários fatores que depois a eleição vieram à tona, aumento de gasolina, desmatamento, que cresceu mais de 400%, dizia que estava sob controle. A Petrobras, que é um absurdo, eu estava vendo hoje, fizeram compras, gastaram 60 bilhões de reais sem fazer uma licitação. Então, e saiu de menos. Então, o motivo também maior de eu não votar no PT, na Dilma, foi a questão da corrupção. Eu acho que o Brasil não pode mais tolerar os caras roubando bilhões e mais bilhões e a saúde precária, segurança o país não tem. Então, isso entristece muito. Tem a questão nordestino, tem que votar no PT. Não, eu sou nordestino, nasci no interior da Paraíba, no interior mais pobre do Brasil. E graças a Deus consegui chegar onde eu cheguei com dignidade, com trabalho, e votei no Aécio Neve com orgulho. Eu acho que no momento o Aécio Neve era o melhor projeto para o Brasil. Então, eu não votei no PT devido à corrupção. E eu sou um político que tem horror à corrupção. O que o senhor espera para Maracanãú, para o Ceará, do governador Camilo Santana? O senhor que tem um deputado no seu partido, que foi eleito pelo seu partido, que hoje faz parte da bancada aliada do Ferreira Gomes e futuramente do governador Camilo Santana. Professor, eu acredito que o Camilo Santana, eu tinha outro pensamento do Camilo Santana. Eu acredito que ele deva fazer um grande governo do Estado do Ceará. Acabou jovem, né? Também já teve envolvido em alguns escândalos, né? Mas, eu acredito que como é um rapaz novo, ele vai fazer tudo para que ele tenha uma reeleição mais tranquila, né? E que eu acredito que para Maracanãú ele não vai ser tão ruim quanto o senhor Ferreira Gomes, né? Eu acredito, eu não acreditava, mas devido à postura após a sua... Eu só acredito num diálogo agora que vai ser aberto entre o prefeito Firme Camussa e o Camilo Santana. O senhor... Acredito, no diálogo. Eu tinha outro pensamento, mas quando você, o candidato, termina uma eleição eleita e que sai agradecendo todo mundo, passando mensagem para as pessoas que votaram nele, eu sei que eu acredito que Maracanãú terá menos problema com esse governo que com o senhor da gombo. O senhor da gombo é muito ruim, não tanto o Ciro, mas o senhor da gomba é muito ruim de se dar com o senhor da gombo, né? Eu acredito que Maracanãú terá uma atenção mais tranquila e até um pouco especial por parte do Camilo Santana, governo do Estado, com o prefeito de Maracanã, o Fim Camulsa e com todos os maracanenses. O Fim também tem provado muito fidadado ao Roberto Pessoa, até porque, no meio de tantos conflitos, o Roberto teve a confiança e o indicou para a prefeita de Maracanã. Então, eu acho que este elo firme, Roberto, vai longe. Sem dúvida, mas a política tudo é possível, tudo é possível. Mas eu volto a dizer, eu ainda acredito num diálogo bem mais avançado de Camilo Santana, PT, Estado, Fim Camulsa, PR, prefeito de Maracanã. Vereador Ribamar, ontem, na Câmara, o vereador patriarca pediu pela ordem, e fez várias explanações que falavam sobre a questão do não funcionamento das comissões. E isso causou um certo desconforto na plenária. Eu queria que o senhor fizesse uma explanação sobre as declarações do vereador doutor patriarca. Eu vejo assim, realmente, às vezes, fica um pouco vazio, né? Mas eu acho que cabe à Casa do Povo, se eu sou responsável por uma comissão, cabe a mim, cabe a mim a responsabilidade de reunir. Eu, cumpris a da comissão do meio ambiente, várias vezes, tomei, já fiz confusão em Maracanã, ou fui até promotor, disse ao promotor do meio ambiente, que é o doutor Fabrício, né? Em várias questões. Muitas vezes eu trabalho no silêncio, né? Mas que eu vejo aquilo que está cabido. Nós já se reanimamos algumas vezes para o meio ambiente, a comissão do meio ambiente. Teve uma questão da Anufarm, né? Teve uma questão de outra empresa ali perto do Ana Lima, teve uma questão de alguns postos, como o estivo de Maracanã, né? Que estava em locais inadequados. Então, eu vejo que, por exemplo, a comissão do meio ambiente, a gente está dando conta do recado. A comissão de direitos humanos, que sou eu, presidente do Pastor Neto, eu sou relator e a Elenita. Por três ou quatro vezes a gente também chegamos a nos reunir para discutir a questão dos transportes sociais de Maracanã, o que levava aqueles pacientes para tratamento de quimioterapia em Fortaleza, e que estava um certo desconforto, e nós fomos para cima e também conseguimos nosso objetivo, né? Agora, realmente, são poucas comissões que se reúnem. Isso é um erro. É um erro, né? Eu concordo com o patriarca que as comissões teriam que ter mais atenções e que qualquer projeto que fosse para votação, se fosse referente a qualquer comissão, teria que passar pela comissão. Isso é o direito. É o certo, né? Mas eu espero que, na outra gestão de 2015, a gente possa colocar tudo nos seus devidos lugares e fazer realmente que esta Casa do Povo seja realmente cada dia mais respeitada. E nós ficamos sabendo que a Câmara, o vereador Demir Peixoto, se lançou candidato. Como o senhor vê essa candidatura do seu colega, vereador Demir Peixoto? Eu acho que legítima, né? Eu acho que dos 21 vereadores ali, cada qual tem um nome na democracia, se achar preparado, pode se lançar cada presidente. Eu vejo um bom nome, né? Eu sou, eu sempre defendo a alternância de poder, né? Eu acho que todo ser 21, acho que deveria uma data da presidência ser só dois anos. em Calcaia, se não me engano, é um ano. O senhor é contra a reeleição? Sou contra a reeleição. Eu acho que Calcaia é um ano, Calcaia... Maranguapo também é um ano. Um ano. Então, eu vejo por quê? Todos são direitos iguais. Alguém pode ser mais votado, mas o mesmo valor do vereador que teve 600 votos, 700, é o mesmo patamar, é o mesmo direito. Então, eu defendo que tenha não só a candidatura do Demir, mas de outras candidaturas, né? Desde que não venha criar uma discórdia na casa do povo e desde que não venha causar nenhum prejuízo e nenhum desconforto à prefeitura municipal. Você é sabedor que nós temos 21 vereadores, o prefeito fez 20, teve o Cláudio que foi eleito fora, mas que nunca deu trabalho na casa, né? Então, eu considero os 21 vereadores da base do prefeito. Então, eu sou a favor de várias candidaturas, né? Não tenho nada contra o Carlos Alberto, vejo que ele até surpreendeu a muita gente, mais do que nós esperávamos, né? Mas que sou a favor que tenha outras candidaturas e que vou também com essa nova montagem dessa nova chapa aí, é um dos itens que eu vou votar para presidente é que não tenha reeleição na Câmara Municipal do Maracanãú. Mandato de dois anos sem reeleição. Muito bem. Vereador, com o surgimento da candidatura do Demir Peixoto, pode surgir uma terceira via, pode surgir outro, não é? Outro nome? Pode. Pode, pode. Pode, pode. Pode surgir três nomes, três candidaturas na Câmara Municipal do Maracanãú. Muito bem. das candidaturas. Levando em conta que nós sabemos que a influência do prefeito é 90%, né? Com certeza. A caneta do prefeito, né? O firme ainda não se pronunciou ou já se pronunciou? Não, até segunda-feira eu acredito que ele esteja se pronunciando. Eu só quero lhe dizer que nós estamos aqui atentos, né? Acompanhando todo esse processo. O senhor é um dos líderes do movimento que defendem a volta dos 21 vereadores, né? Por que o senhor defende? Então, gostaria que o senhor fizesse toda essa explanação. São duas teses que eu defendo para me votar no presidente. Porque eu posso ser candidato a presidente da Câmara. Por que? O direito meu, se eu quiser, eu posso ser candidato também, né? Sou vereador. O senhor tem três assinaturas. Sou vereador, sou presidente do partido há 20 anos, sou suprano-deputado federal, que irei ser deputado federal, vou assumir. Sou de confiança do prefeito, né? E estou preparado também para ser presidente da casa. Quer dizer também que possa ser uma alternativa. Não sou. Se for preciso, a gente vai. Mas eu só voto o presidente que o nosso grupo vai votar. O que eu falo é porque nós temos uma amizade de nove vereadores que há muito tempo sabem que a gente já almoça e a gente criou um laço familiar. Primeiro passo, esse candidato que a gente tem que votar nos 21. Nove vereadores já dá mais de um terço na casa, né? Votar nos 21. E outra coisa, nós defendemos só o mandato, não ter reeleição para presidente. É isso que a gente defende. Defende 21 por quê? A Constituição Federal diz que o do a décimo da Câmara do Maracanã pode ir até 5%. Nós estamos recebendo 5% o repasso para a Câmara do Maracanã do Maracanã. Esse 5% é 21 vereador, vai 5%. Se você reduz para 17, vão os mesmos 5%. Se você chegar a reduzir a Câmara do Maracanã para 10 vereadores, vão os mesmos 5%. Eu queria que alguém me chegasse para me explicar sobre onde é que está tendo o discurso que os defendentes 17 defendem a economia para o município. Já se falou aqui na questão da devolução. Da devolução. O capitão Martins ele defende 17. Certo. Que a Câmara devolveu, eu não lembro assim o valor. Eu acho que 1 milhão e meio ano passado. Defende a devolução. E esse dinheiro era para retornar aos cofres da prefeitura para se transformar em befeitoria para... Se defende a devolução. Então, para fazer uma coisa mais prática, que um ano você pode devolver e outro não quer devolver. Então, o que é que eu defendo? Mas não querer devolver como assim? Por exemplo, se entrar um presidente e para querer gastar, você não devolver para os cofres públicos? Certo. Porque o motivo da devolução que eu entendi lá é a construção do anexo que era para ser... Passamos dois anos... É uma sobra, né? Sobrou, tem que devolver, não pode ficar. Tem que devolver. E o anexo até hoje passamos dois anos e sequer nem o alicerce foi cavado. Então, o motivo da minha devolução eu fiquei satisfeito porque eu voltaria, mas até hoje eu não vi. Primeiro que passa. Então, para ser a coisa mais prática, e eu não entendo também como é que o município cresce, está evoluindo e você tenta diminuir a representatividade. A Câmara era um 13, a legislação de 13 voltou para 21. A mesma que voltou 13 para 21, no fechado a luz, voltam para 17. Aí eu já não entendo como é que essas pessoas estão legislando. Sem noção. Como é que eu vou botar... Eu sou a Câmara, voto para 21, mesmo voto para 17. Então, ao invés de eles terem votado 21 na época, ele votou 17. E o que eu defendo? Nós temos três assinaturas. Eu acho que no município Paracanau, calcada 17, calcada 17, colocou para 21 agora, votaram para 21. Se é para economizar, que eu não vi economia nenhuma ainda, caso o nosso projeto, meu e demais, vários vereadores de 21, a gente, que eu não acredito, eu acredito que os 21 vão prevalecer, se por um acaso a gente seja derrotado, ficar no 17, eu já deixei bem claro. No outro dia, eu entro com um projeto de lei, vou chamar a imprensa, a TCEM e tudo, exigindo que o repasse da Câmara em vez de 5 vá para 4%. Dá para reduzir? Aí sim, vai ter a redução que querem. Ao invés de 5 vai para 4%. Ao invés de estar devolvendo dinheiro, então bota só o limite mesmo e já fica, quando tem esse trabalho de devolução, é de burocracia. Então é isso. Então, vereador Ibamá, nós agradecemos a sua presença aqui. A TV Maracanã está de portas abertas para o senhor, para toda a comunidade. O nosso papel é esse mesmo, é levar as informações, não é? Esse programa é um programa que chegou em Maracanã e eu queria agradecer aqui aos internautas que estão elogiando a nossa postura, a postura da casa e deixar aqui o senhor para fazer as suas considerações finais. eu que agradeço de todo o meu coração e também parabenizar a vocês, a TV Maracanã. Eu sou testemunho, eu sou uma pessoa que muitas vezes eu detesto a injustiça, eu acho que vocês muitas vezes foram injustiçados no ciclo Maracanã Muitas vezes motivos de inveja e que a TV você vai acompanhar seu sofrimento aos tantos e barrancos, mas quando você faz um projeto baseado em Deus não há mal que vai destruir. então a TV Maracanã hoje é uma realidade, não está tendo o respeito e o valor que deveria ter no seu município, que é isso que eu vejo, sempre falo, mas se Deus quiser uma pertença a Deus, a TV Maracanã não vai chegar ao pantomar que ela merece. Só tenho que agradecer e pedir que Deus abençoe a todos vocês e que esta coragem, esta seriedade nunca deixe de existir. porque eu só acredito no projeto quando há seriedade, coragem, dignidade e não corrupção. Eu muito obrigado. Nós agradecemos e o senhor falou que foi muito feliz. Nós sofremos ainda sofremos hoje essa perseguição, essa falta de apoio, mas é porque a gente não tem lado, a TV Maracanã não tem lado. O nosso lado é o que? É o povo do Maracanã e a TV sempre vai estar aberta ao povo, ao jovem. Eu falei isso para o Daniel que nós estamos na igreja, nós estamos nas ruas, nós estamos nas escolas, estamos na Câmara Municipal onde o senhor acompanha e a TV Maracanã ela foi feita, ela foi criada com esse objetivo, mostrar a cara do povo do Maracanã. Então, meu muito obrigado. E está mostrando, né? Está mostrando. Bem, amigo, chegamos ao final do nosso Conexão Democrática desta semana. espero que você tenha gostado. Continue conosco através do nosso site www.tvmaracanã.com Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau Obrigado.